Olá pessoal, agora vamos aprender a como criar cenas e manusear um pouquinho o OBS. Não teremos a pretensão de fazer um curso completo, mas pelo menos as operações básicas nós temos a intenção de passar aos senhores. Então, após efetuado o download e instalação do OBS, ele vai aparecer assim para os senhores. No máximo ele vai reconhecer ali no mixer de áudio aonde que está a tua entrada de áudio e reconhecê-la. Por isso que vocês estão vendo esta modulação aqui nesta parte do painel. E de resto ele vai ficar desta forma. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar para um outro modo que eu acho mais adequado. Tanto para gravação quanto para transmissão, que é aqui neste canto o modo estúdio. E então a tela ficará dividida em duas partes. O software OBS, ele dentre suas inúmeras aplicações, tem como objetivo gerenciar cenas e gerenciar transmissões ao vivo. Fazer capturas de jogos e pequenas gravações. Ele não tem a intenção de ser um software tão completo quanto o Sony Vegas, quanto o Adobe Premiere ou qualquer outro. Mas ele serve muito bem e a principal vantagem dele é que ele é gratuito. A vantagem do OBS é justamente a montagem de diversas cenas e as suas transições. Então como que eu monto uma cena? O console para a montagem de cenas fica no lado esquerdo. Aí eu tenho as cenas, as quais eu vou incluindo mais ou menos cenas. E dentro de uma cena eu posso incluir o que eles chamam de fontes, que pode ser desde uma apresentação de slide, tudo que estiver aqui disponível aqui na versão que você tiver instalado do OBS. Vamos montar então a nossa primeira cena. Para a montagem desta primeira cena, eu vou escolher de propósito aqui um dispositivo de captura de vídeo, ou seja, a minha webcam. Vou chamar aqui de webcam Microsoft, porque você pode ter mais de uma, né? E aí você pode se confundir na hora de montar as cenas. Veja que ele já reconheceu, aqui agora vocês já estão vendo a minha imagem. E vou dar um OK. Veja que a minha câmera está sendo exibida na prévia, mas ainda não está sendo exibida no programa mesmo. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma gravação, estaria gravando a tela preta. Se eu estivesse fazendo uma transmissão, a minha tela estaria preta. Para que comece a gravar posteriormente ou numa transmissão, eu tenho que clicar aqui em transição e eu passo a ver o que estará acontecendo deste outro lado aqui. Eu posso fazer ajustes durante a própria transmissão ou durante a gravação. Se você tiver um ajudante para fazer essas edições ou trabalhar com duas telas do computador, isso ajuda bastante. Olha, que o efeito que eu fiz aqui ainda não apareceu aqui do outro lado. Cliquei em transição, ele vai aparecer então. Então, essa primeira cena que eu montei aqui é chamada de cena webcam. Vou deixar aqui a webcam. Agora, posso renomear essa cena e vou chamar essa cena de webcam tela cheia. Vamos tentar montar uma segunda cena diferente? Como é que eu faço? O mesmo passo. Vou dar um nome para ela e agora eu vou chamar de webcam mais navegador da internet. Veja que nessa segunda cena eu já não tenho nada. E aqui continua rodando aquela primeira cena que eu havia programado. Fosse uma transmissão ao vivo, continuaria a minha imagem aqui. O meu ouvinte continuaria vendo a minha imagem. Na gravação continuaria a minha imagem. Contudo, aqui na prévia eu poderia ainda estar montando essas cenas. O que é comum? O comum é você deixar as cenas prontas. Na hora da transmissão ou na hora da gravação, você fazer apenas a transição. A cena foi criada e agora eu preciso colocar o que eu quero dentro dessa cena. Eu vou colocar aqui então um dispositivo de captura de vídeo. Se eu tivesse uma outra webcam, eu iria adicionar. Mas não, eu vou adicionar uma já existente porque neste computador eu só tenho uma câmera. Então ele não vai aceitar você colocar um outro dispositivo se você não tem este outro dispositivo. Vou deixar essa imagem aqui no cantinho. E agora eu vou colocar um outro elemento aqui. Que é a captura de janela. Eu vou colocar aqui, Chrome, pode ser o Mozilla, né? E vou chamar ele dessa forma. Veja que ele já até pegou lá no canal do YouTube da Cotede e ele está aqui. Aí você pode estar se perguntando. Tá, mas e cadê a minha webcam aqui? Aí a gente vai trabalhar com essas camadas que estão aqui. Então se eu quero que a webcam esteja na frente da tela do meu navegador, eu venho aqui e altero. Olha só que bacana. Agora eu vou colocar aqui a transição. Vamos montar mais uma cena? Para esta nova cena agora eu vou colocar webcam, navegador e uma imagem de fundo. Eu vou chamar apenas de imagem. Aqui eu vou buscar agora imagem e vou chamar aqui essa imagem de fundo. Vou buscar lá no meu computador onde estiver esta imagem e eu vou pegar essa imagem aqui. Ai, como é que eu fiz essa imagem? Peguei o PowerPoint, mas poderia ter pego um editor qualquer, poderia ter feito um fundo elaborado de uma outra forma, mas fiz algo bem simples, ó. JPEG com fundo, símbolo da UTF-PR com e-mail aqui de suporte da Cotede. Aí eu posso deslocar essa figura, posso trabalhar aqui. Veja que o que fica aqui nessa parte não vai aparecer, né? Ele sai, né? Eu posso deixar assim. E se eu fizer uma transição, olha só o que aparece. Vamos voltar aqui para a imagem. Então o que ficou nessa área, nessas hachuras aqui, não aparece aqui. Agora, então, nesta cena denominada imagem, que já tem o fundo, eu vou adicionar mais uma fonte. Vou pegar a webcam que a gente já definiu lá na primeira cena. E ótimo, olha só. Agora eu vou pegar e ajustar essa webcam para essa área aqui. Vamos ver como é que ficou, como é que o espectador vai estar vendo lá do outro lado. Vai estar vendo dessa forma aqui. E agora eu vou adicionar o último elemento que eu havia proposto, que é o navegador, que é o captura de janela. Olha, veja, eu posso aproveitar sempre o que eu já tenho aqui, o que eu já tenha feito em uma outra cena, que é o que eu chamei de Chrome aqui. E esse elemento aqui, eu vou ajustar agora nessa cena, para que ele apareça assim. Posso vir mais para cá, para não atrapalhar ali o e-mail. E olha só como é que essa pessoa vai ver do outro lado. Vai ver uma moldura da UTF-PR com uma imagem, com um e-mail de suporte. Poderia fazer algo animado, né? Esse suporte aparecendo em forma de texto animado e correndo aqui as margens da minha cena por completo. Por último aqui, vamos criar mais uma cena chamada vinheta. E nesta vinheta, eu vou procurar por fonte de mídia. Eu vou colocar aqui, escrever vinheta. E aí eu vou procurar um vídeo aqui. Aqui, olha só, todos os arquivos. Uma vinheta aqui. E um ok. Se eu colocar essa transição, às vezes vai depender do tipo, do formato do vídeo, ele não exibe aqui. Mas a hora que você clica na transição, ele já vai. Eu posso vir para a webcam tela cheia, conversar com o meu público. Ah, eu quero voltar para esse aqui. Trabalho aqui. Quero voltar para a vinheta. Volta a vinheta. Geralmente a vinheta você coloca no início, né? É a hora que ela termina. Terminou a vinheta, você vem já falando. Uma vez montada as cenas, feito o roteiro da sua transmissão ou da sua gravação, você vem aqui e clica em iniciar gravação. Depois vai ter um parar gravação. Aí esse teu vídeo vai ficar lá nos seus documentos. Vai fazer a visualização. Você não tem como fazer uma edição aqui. Você vai ter que partir para um outro programa para fazer essa edição. Mas se foi bem roteirizado e não houveram muitos erros na gravação, você já está com o produto pronto. E para iniciar a transmissão, eu vou indicar que vocês vejam o meu vídeo sobre o canal do YouTube aqui nesse curso. O vídeo não tem o objetivo de ser um tutorial completo do OBS. Isso você pode digitar tutorial OBS no YouTube. Você vai ver inúmeros deles. Mas o básico a ser apresentado é isso daí. É instalar, montar cena e gravar ou transmitir ao vivo. OBS. 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 OBS.